A Xuxa ainda tem alguma popularidade no Brasil? Tem? Então, esse vídeo, além de política, a Xuxa detona Bolsonaro, nós vamos fazer também o serviço, utilidade pública. Fique até o final. Se gostar, compartilhe. Se gostar, inscreva-se, se você ainda não está inscrito ou inscrita. E se puder, torne-se membro. Olha aqui. A Xuxa foi à revista, uma revista chamada Vogue, e deu uma entrevista. Com duras críticas ao miliciano que hoje governa o Brasil. O cara virou o saco de pancadas de quase todo mundo, aqui e no estrangeiro. Ela fez críticas, por exemplo, que Bolsonaro, o desgoverno do Bolsonaro, é motivo de piada internacional. Outro ponto importante. Por que o sujeito como Bolsonaro é criticado, inclusive, pela Xuxa? Porque a incompetência é evidente. Ele mesmo, como vocês viram aqui no canal, chegou essa semana a dizer que o país está quebrado e eu não posso fazer nada. Pode sim, a gente falou na ocasião. Renuncia Bolsonaro. Então, a incompetência dele salta aos olhos. Todo mundo enxerga e com muita facilidade. A incompetência do sujeito já provocou muita coisa ruim nesse país. Entre elas, o holocausto brasileiro. Ou seja, mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil brasileiros e brasileiras foram vítimas. Morreram, faleceram, chegaram a óbito. Por causa da Covid-19, uma pandemia que o cara simplesmente menosprezou. Ele é o grande responsável, como sempre falamos aqui. E a Xuxa enxergou isso. Xuxa dispara contra Bolsonaro. Governo virou piada e chacota no mundo todo. É vergonhoso. A apresentadora Xuxa Meneghel fez duras críticas ao presidente Bolsonaro, hoje em sua coluna na Vogue. Acusando o chefe do executivo de proteger os filhos e de fazer um desgoverno no Brasil. Segundo a reportagem do portal UOL, ela diz que, abre aspas, um ministro da saúde foi arrancado porque nos falava a verdade. O outro porque não quis compactuar com um remédio que a eficácia não foi comprovada. Você acha que acaba por aí? Não. Cada dia tem mais. A família que não pode ser tocada. Tudo para a proteção de seus filhos. Se não há nada a temer, por que não deixam revirarem tudo? Por que não cooperam com a Polícia Federal? Pelo contrário, trocam todas as pessoas que são contra seus pensamentos, escreveu a Xuxa. E pra terminar, o nosso desgoverno virou piada e chacota no mundo todo. É vergonhoso ver o mundo rir do nosso país. Tem muita gente ainda que diz que o ama e, pasmem, o chamam de mito. Riem das nossas leis, acrescentou. Para a Xuxa, o Brasil é diferente dos demais países, já que o presidente ri de tudo. Do ozônio, tira sarro com o uso de máscaras, chama a pandemia de gripezinha, diz que todos um dia vão morrer, não é mesmo? Tá aí, palavras da Xuxa, numa entrevista à revista Vogue. E você, tem palavras para essa situação de desgoverno do país? Você tem palavras para essas palavras da Xuxa? Escreva. Agora, não se esqueça, apresente o canal a teus amigos e amigas. E torne-se membro, colabore, participe, seja membro, ajude. Vamos lá. Obrigado.